A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que ocultar droga na região pélvica para entrar em presídio não agrava a culpabilidade. O trabalho dos policiais penais é rigoroso para evitar a entrada de entorpecentes dentro das unidades prisionais. Hoje, as visitantes para entrar no sistema prisional precisam passar por um escâner corporal, parecido com alguns modelos de aeroporto, onde o agente responsável verifica e caso tenha alguma suspeita, só nessa situação, a visitante pode ser encaminhada ao IML para exame médico e se for no estômago, o IML encaminha para o hospital. Em 2019, 139 pessoas foram presas tentando ingressar com substâncias ilícitas na penitenciária de Brasília. Desde o começo da pandemia da Covid-19, em março de 2020, as visitas íntimas foram suspensas e o presídio da capital do país não registrou nenhuma entrada de drogas. Agora, com a retomada das visitas, estão sendo adotadas algumas medidas para evitar o tráfico. Para tentar dificultar os crimes dentro do sistema prisional, as regras para visitas íntimas se tornaram mais severas. Hoje, para uma visita íntima acontecer, tem que ser comprovado o matrimônio, certidão de união estável bilateral ou certidão de casamento. E as visitantes precisam apresentar atestado de saúde, por conta do alto número que a gente tinha de doenças sexualmente transmitidas dentro do sistema prisional. Além disso, ela é disponível apenas para os presos com bom comportamento, que estudam ou que trabalham. Hoje, o banheiro de dentro do pátio é proibido o uso. O banheiro do pátio é destinado aos custodiados, então as visitantes que precisam fazer uso, elas saem do pátio e usam um banheiro destinado só para visitantes, o que é muito mais humano, o que dificulta qualquer tipo de crime dentro da unidade prisional. No estado do Acre, uma mulher que tentou ingressar com drogas no presídio foi condenada em primeira instância pelo crime de tráfico. A sentença aplicou a causa de aumento de pena e avaliou negativamente a culpabilidade por entender que ela teria agido de forma altamente reprovável ao tentar burlar a segurança do presídio com porções de maconha e cocaína escondidas na região pélvica. O Tribunal de Justiça do Acre negou o provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena por meio do enquadramento no chamado tráfico privilegiado. Segundo a Corte Estadual, a acusada não preencheria todas as exigências previstas na lei de drogas, pois as declarações prestadas à Justiça permitiriam concluir que se dedicava a atividades criminosas. No STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso especial da defesa. De forma unânime, o colegiado excluiu a avaliação negativa da culpabilidade e aplicou a redução de pena correspondente ao tráfico privilegiado. Com isso, a pena privativa de liberdade da acusada foi substituída por duas restritivas de direito que serão definidas em primeira instância. A relatora-ministra Laurita Vaz observou que a ocultação de drogas na região pélvica é uma das formas mais comuns utilizadas para levar entorpecentes ao interior de presídios e não demonstra maior grau de reprovabilidade. Laurita Vaz também apontou que não foi produzida nenhuma prova concreta de que havia atividade criminosa anterior e que a mera notícia da prática de outros crimes não pode levar ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado.